Primeiro-ministro, até tem a situação em estado de emergência cerca sanitária no confinamento obrigatório no sofrimento do voto da comunidade, também limita o movimento, a atividade de negócio e a população união. Ex-presidente da República, não explica, o governo da Beleja Menos, todo o povo enfrenta a situação em período de confinamento obrigatório, também a intervenção do governo, o governo, o governo, se faz o subsídio do dólar atos ruas da família agregada no programa Sexta Básica, e o primeiro-ministro, o governo da Beleja Menos, todo o povo enfrenta a situação em período de confinamento obrigatório, o governo da Beleja Menos, todo o governo da Beleja Menos, todo o governo da Beleja Menos, tanto cidadão de Sérnia como limitamos o movimento para as atividades econômicas. e o governo da Beleja Menos, todo o governo da Beleja Menos, todo o governo da Beleja menino sobre as atividades da массão de sacrofrissões do governo de Sérnia, todo o governo day-m Kotản, toda o governo da Beleja Menos, todo o governo da Beleja Menos e todo o governo da Beleja Menos, todo o governo da Beleja Menos, amo desempenno da pesqu 잘못NIs. Por exemplo, a população tem apoio para a população de 200 dólares para a família. A cesta básica tem apoio para a família, tem apoio para a população de 200 dólares para a família. A cesta básica tem apoio para a família, tem apoio para a família. A economia não pode, nem mais.